Eu quero falar essa manhã com você sobre essa presença que cura, a presença que cura é o tema da mensagem dessa manhã e eu quero que você esteja com seu coração muito preparado e que vocês tenham muita graça ao olhar para o pregador, porque essa palavra não é minha, é um tema difícil, é um tema complicado, é um tema que a gente às vezes fica lá com a cabeça no travesseiro, se perguntando, lendo algumas passagens bíblicas e tem dia que a gente tem que encarar esse tipo de coisa e hoje é o dia de encarar esse assunto que está na Bíblia, que Jesus fala e que a gente tem que viver e talvez não esteja vivendo tudo que ele já prometeu para a gente viver. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia agora sim, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 12. João, capítulo 14, no verso 12. O Senhor Jesus faz uma das afirmações mais desafiadoras que existem na Bíblia. A Bíblia sempre vai te confrontar, sempre. Mas eu nunca fui tão confrontado pela Bíblia quanto por essa passagem. E se você leva a sério que a palavra de Deus é a verdade, e eu quero te convidar a ser confrontado por essa passagem nessa manhã. Diz assim a palavra, as Escrituras Sagradas. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você pode glorificar a Deus por essa passagem na sua vida? Não é um assunto fácil, não é um assunto fácil. Mas João registra essas palavras do mestre, essas palavras vêm nos confrontar. Vêm mexer com a gente, vêm sacudir com o nosso interior. É como se essas palavras reverberassem na nossa alma e dissessem para nós. E aí, o que você vai fazer agora que você leu isso? O que você vai... Qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua vida com Jesus depois de ler uma passagem como essa? Sabe, algumas vezes estudamos sobre vida de milagres e cometemos alguns erros. E queremos saber como operar em sinais e maravilhas. E eu quero te dizer, querido, que Deus, o Filho, o Espírito Santo, tem operado em sinais e maravilhas por todo o globo. Por toda a Terra, como nunca. Os milagres, os sinais estão por aí. E você, hoje, com a informação, com a internet, você encontra. Você vê pessoas famintas. Mas a gente cai no erro. E o erro é estar buscando estratégias. O erro é estar buscando os passos. Faça o passo 1, o passo 2 e o passo 3. E quando você chegar no passo 4, você experimentará uma virada na sua vida espiritual. E eu digo, isso não é o caminho. Não é o caminho. Não vá atrás de manuais. Não vá atrás de passo a passo. De receitas de bolo. Alguém diz assim, mas para que eu vou querer experimentar uma vida, uma virada na minha vida espiritual, e começar a me mover, de fato, nos dons do Espírito Santo? Sabe de uma coisa, querido? Deixa eu te dizer. O inimigo, ele não pode te vencer. O inimigo, simplesmente, ele não tem a menor chance contra você. Ele não pode te vencer. Quantos aqui entendem que o inimigo não pode te vencer? Ele não pode te vencer. Ele não pode te vencer. Então, o que ele tem que fazer? Já que ele não pode te vencer, ele tem que te oferecer opções menores. Ele tem que te oferecer saídas, atalhos. Ele não consegue te jogar num lugar de grande decepção quando você anda com Deus. Ao invés disso, o que ele tenta fazer é te levar a leves, trazer leves concessões na sua vida. Pequeninas concessões. E essas concessões que você vai dando para ele vão te trazendo decepções. Então, o que ele faz? Se ele não pode me derrotar na minha busca pela demonstração prática do reino de Deus, então, o que ele vai tentar fazer é me atrair a viver correndo atrás de atalhos. É me atrair a viver correndo atrás de saídas mágicas. Então, não precisa se preocupar. Vá na moça que ora. Não precisa se preocupar. Vá no culto do pastor que lá tem milagre. Não precisa se preocupar. Tem essa simpatia aqui. Tem esse texto aqui. Deixa a Bíblia aberta nesse lugar, na sua sala. Não precisa se preocupar. Pega um azeite qualquer, passa na porta da sua casa. Está tudo resolvido. E a gente vai atrás dessas coisas e o diabo fica muito feliz. Porque ele consegue desviar a nossa atenção daquilo que é o principal. Leia o livro tal que é muito bom, mas, no final das contas, o que ele quer me atrair é viver fora da presença de Deus. O que ele quer atrair a nós, na nossa vida religiosa, na nossa vida cristã, é viver fora. Não da presença, mas fora da busca pela presença de Deus. Métodos, princípios, ensinos, todos eles têm o seu valor e têm o seu lugar. Entendam. Vão trazer resultados, mas o que vem da presença de Deus é absolutamente contínuo e eterno. E eterno. Muda a vida do servo num grau tamanho que os métodos, que os métodos, os passos, as estratégias nunca poderiam fazer por você. Isso é bem diferente de procurar uma virada que pode acontecer com a pessoa que simplesmente reconhece e se rende à pessoa do Espírito Santo de Deus. E essa mensagem é sobre o Espírito Santo de Deus. É sobre entender como esse Espírito se move através de você. Talvez possa parecer algo para você assim como um pós-doutorado em teologia, sabe? Um assunto complicado. Eu sei. Falar de viver do reino na prática. Como assim, pastor? Veja bem, isso é para todos porque Jesus nos prometeu. Jesus nos prometeu. E Jesus sempre fala a verdade porque Ele é a própria verdade. Amém? O céu, entendo. O céu. O céu é cheio de perfeita paz. Perfeita paz. O céu. O céu é cheio de fé inabalável. Fé inabalável como uma rocha. No céu não há sombra. No céu não dá conta de ter sombra. No céu. Se uma coisa tenta fazer sombra, a luz de Deus vem para o outro lado e ali não há sombra. A luz de Deus, a presença de Deus, que é a própria luz, preenche todo o céu. Isso é o céu. Não há a menor chance de existir uma sombra no céu. Não há nada de escuridão no céu. Em pensamentos, em ambições, em contemplação, tudo. Tudo é construído em fé absolutamente sólida como uma rocha no céu. Agora, esse mundo aqui que você vive, esse mundo aqui que nós vivemos, por outro lado, é cheio de incredulidade. Esse mundo é cheio de incredulidade. E incredulidade como uma virtude. E a gente disfarça, chamando de pensamento crítico. Modernidade. Então, você tem o céu que é absolutamente formado e fundado e firmado em fé sólida. no céu nem o mar consegue bater as suas ondas porque é o mar de vidro que João viu. Sólido. Iluminado. E nós temos um mundo cheio de incredulidade. E entenda isso, querido. Isso é uma das coisas mais importantes que você vai ouvir hoje. Eu e você vamos refletir a natureza do mundo que mais conhecemos. você conhece mais do céu ou você conhece mais desse mundo? Porque se você conhece mais desse lugar onde tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é luz, não há escuridão, é isso que você vai refletir. O problema é que nós vivemos daqui para o céu e como cristãos deveríamos viver do céu para aqui. Porque você já é bendito nas regiões celestiais em Cristo Jesus, as bênçãos já estão lá e você vive lá. a sua vida está escondida em Cristo? Lá. Você vive do céu para a terra. Você é consciente mais da terra, mais da incredulidade? É isso que você vai refletir na sua vida com Jesus. Você é mais consciente do mundo, é o mundo do céu, é o reino do céu, então é isso que você vai refletir na sua vida. Nós sempre emitimos algo, qualquer lugar que estejamos, sempre vamos carregar a fragrância daquilo que mais conhecemos. desse céu ou desse mundo? De onde Jesus falou, não peço que os cheiros do mundo, mas eles não são do mundo, hein? Eles estão aqui, mas não são daqui, eles são de outro lugar. Por que vocês acham que a sombra de Pedro curava as pessoas? Por que você acha? Não há substância em uma sombra. Sua sombra sempre liberará aquilo que está cobrindo você. e aqui está a questão, aqui está a questão, é possível para nós se envolver com essa pessoa do Espírito Santo e veja o perigo que Deus está nos alertando aqui. É possível para nós se envolver com essa pessoa do Espírito Santo para que sejamos usados no ministério. ao invés de se envolver com a pessoa do Espírito Santo porque queremos um relacionamento profundo. Tem pessoas que buscam a pessoa do Espírito Santo como um meio para se sair bem no seu ministério, como um meio para se sair bem na sua vida ministerial, no púlpito, na célula, no ministério que seja. e busca o Espírito Santo, busca a intimidade para se sair bem na sua vida ministerial quando no final das contas deveríamos buscar a intimidade com o Espírito Santo de Deus porque estamos buscando um relacionamento profundo. E se você se envolver com o Espírito Santo porque quer meramente ser efetivo no seu ministério, então você está desenvolvendo uma intimidade profissional. uma intimidade com segundas intenções. E como nós chamamos as pessoas que usam a intimidade como profissão? o que queremos é um estilo de vida miraculoso, um estilo de vida do reino. Milagres são expressões do reino, são expressões do reino. Queremos o estilo de vida do reino que seja um fruto de uma vida de rendição. Todo crente tem o mandamento de levar e expressar o reino por toda parte que ele for. É interessante porque nós oramos algumas orações e eu simplesmente fico tão feliz porque Jesus traduz as nossas orações do tipo assim, poxa, que bom que Jesus traduz do tipo o Senhor está orando assim, mas na verdade o coração dele está tão quebrantado, não leve em conto. Às vezes a gente vai orar alguém aqui já orou aquela oração assim, nada de mim tudo de ti? Eu estou aqui, pode falar, irmão, você já orou, eu sei que você já orou, nada de mim tudo de ti, tem até música que fala isso, nada de mim tudo de ti. É engraçado porque nós nos escondemos atrás dessa oração, você já percebeu o que está no fundo da nossa alma quando a gente canta isso, quando a gente ora isso, nos escondemos atrás da teologia da soberania de Deus, nos escondemos atrás do velho jargão, Deus sabe de todas as coisas, nos escondemos atrás de algumas afirmações, Deus está no controle, nos escondemos na nossa vida ministerial e assim lavamos as mãos e dizemos menos de mim mais de ti, te vira aí, menos de mim mais de ti, que lindo, como eu sou crente, menos de mim mais de ti, lavamos as mãos e colocamos tudo na conta de Deus, sabe de uma coisa? Deus tinha um monte de coisa bacana antes de criar eu e você e era muito bom, quer dizer, era bom, mas depois que criou você ficou muito bom, você entende que Deus tinha criado um mundo perfeito em toda a sua criatividade, mas quando ele criou eu e você, ele falou assim, agora ficou bom, agora ficou muito bom, muito bom, alguém vai dizer para mim assim, esse pastor está por fora, porque essa foi a oração que João Batista fez, esse pastor está falando bobagem, porque João Batista orou isso, menos de mim, mais de ti, sim, mas João Batista tinha uma posição única da qual ele orava, João Batista estava encerrando uma era, João Batista estava encerrando o Antigo Testamento, ele estava encerrando, ele foi o maior profeta do Antigo Testamento, segundo Jesus Cristo, ele estava passando o bastão para Jesus, preparando o caminho para o filho do homem que haveria de vir, então aqui está o Antigo Testamento, João Batista vem, ele é o último profeta, e ele está passando o bastão para Jesus, preparando o caminho que haveria de vir, e é por isso que ele disse, olha, agora eu preciso diminuir para o Senhor aumentar, acabou o Antigo, está começando o Novo, é preciso que eu diminua para que ele cresça, ele passou o bastão para Jesus, aí eu te pergunto, quando Jesus morreu e ressuscitou, para quem ele passou o bastão? Com quem ficou o bastão? Com a, pode falar assim, comigo, o bastão ficou com você, João Batista passa o bastão para Jesus e fala, eu diminuo, você cresce, agora Jesus pega o bastão e fala assim, eu estou indo para o Pai, e é por isso que vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, porque o bastão agora está na mão de vocês, igreja, é só vocês que fazem agora, são vocês, e eu acredito que a oração mais inteligente seria Deus, tudo de mim, cheio com tudo de ti, tudo de mim, que o Senhor fez e não é ruim, porque o Senhor não faz coisa ruim, o Senhor criou, o Senhor me deu essa personalidade, o Senhor me deu as minhas características, tudo de mim, cheio com tudo de ti, Deus não tem medo da personalidade humana, Ele não teme o toque humano, eu achava que Ele agia assim, antigamente eu ficava com essa coisa, com medo da minha humanidade, pensado que eu estava contaminado o tempo todo, que eu tinha que esperar a hora de morrer, para ver lá no céu as coisas acontecerem, ou sei lá, no milênio, não sei quando, mas agora não, que agora eu sou muito imperfeito, agora eu sou muito errado, mas uma coisa estranha é que as unções, os dons, os frutos do Espírito, não servem para nada no céu, são para cá, se você tem o dom de curar, é para agora, não é no céu, se você tem o dom na palavra de conhecimento, é para agora, não é no céu, porque lá todas as coisas são reveladas, você tem que usar, é agora, e é você que está com o bastão na mão, o Senhor valoriza a nossa humanidade, e está na hora de nós fazermos o mesmo, e dizermos, é comigo mesmo, sou eu mesmo, quando o Senhor liberou a revelação, tinha que ser escrita nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele não estava nem um pouco preocupado com a personalidade de cada um daqueles indivíduos, quando ele foi se revelar, ele sabia que Mateus era diferente de Marcos, que era diferente de Lucas, que era diferente de João, e ele não ficou bem um pouco preocupado em ficar dando instruções do estilo, lá no escrave, muito diferente daquele ali, não, ele falou, vou me deleitar na humanidade desses quatro evangelistas, e eles vão escrever a mesma história linda de Jesus, cada um do seu jeitinho, e Jesus está ali revelado, mas está revelado através da personalidade de cada escritor do evangelho, cada história, cada narrativa dos feitos e ditos de Jesus, cada história, contém as impressões digitais, e a personalidade de cada escritor de cada evangelho, veja, um pastor, a viva lista do nosso tempo, estava em seu tempo de adoração, num domingo pela manhã, e ele teve uma visão linda, a visão que ele teve é que enquanto ele adorava, ele teve uma visão que enquanto ele adorava, ele colocava uma coroa de ouro na cabeça de Jesus, e enquanto ele adorava, Jesus estava ali, e ele colocava então uma coroa de ouro, e aquela coroa de ouro tinha um acabamento espelhado, em ouro espelhado, e ele quando terminou de ver aquela coroa sendo colocada e soltou a coroa na cabeça de Jesus, ele pôde perceber que as impressões digitais dele tinham ficado na coroa, então ele ficou decepcionado e ele pensou com ele mesmo, estraguei a visão, você entende? Estraguei a visão, as minhas impressões digitais sujaram a coroa, ficaram marcadas, então Deus lhe deu outra visão, e quando ele percebeu a coroa e as impressões digitais, aquelas impressões digitais se tornaram como pedras preciosas encravadas na coroa de Jesus Cristo, as suas impressões digitais são pedras preciosas na coroa de Jesus, o seu jeitinho, a sua personalidade, e deixa eu te falar uma coisa, até os seus defeitos, até as suas impossibilidades, até as suas inabilidades, Deus coloca na equação para te tirar daqui e te levar para o seu destino, ele é capaz de tudo, para Deus nada é impossível, nada é impossível, nada. É engraçado que eu tinha escrito no meu esboço aqui, se eu fosse você eu dava uma salva de palmas agora, e você... deu certo esse negócio. Deus não se intimida pelas nossas fragilidades, ele não fica nervoso com a nossa falta de habilidade, nenhuma dessas coisas o incomoda, mas o fato é que o Senhor valoriza a nossa humanidade, esse é o primeiro ponto, esse relacionamento que devemos ter com o Espírito Santo, é central para aprender a viver uma vida de milagres. Central. Porque o relacionamento é quando você aprende a liberar a presença de Deus. Relacionamento com o Espírito Santo é quando você aprende a liberar a presença de Deus. Ele lhe dará a medida da presença que você está disposto a guardar com a sua vida. O tanto que você está disposto a guardar e a ser zeloso, para cuidar e para guardar a presença de Deus, é a medida que Ele vai te dar. Então, se você está disposto a guardar e ser zeloso pela medida do Espírito Santo de Deus, durante o momento da adoração aqui na igreja, é essa medida que Ele vai te dar. Então, toda vez, às 11 da manhã, quando o pastor Filipe começar o louvor, você vai sentir a presença do Espírito Santo e é isso que acontece aqui. Você está zeloso e você está concentrado, você até desliga o seu celular e você diz, agora eu quero a presença e é isso que Ele te dá. Mas se você estiver disposto a guardar com todas as suas forças, por toda a sua vida, em cada respirar a presença dEle, Ele te dá a presença na medida que você está disposto a guardá-la. Na medida que você está disposto a preservá-la. Aí alguém também vai falar assim, sim, teologicamente o Espírito Santo é dado sem medida, mas eu estou falando da diferença daquilo que foi dito como uma provisão do céu para nós e aquela presença que na verdade andamos todo dia a dia. Não existe limite para o que podemos experimentar, mas existe um limite para o que eu tenho experimentado até agora. Existe uma diferença entre o que está disponível e o que você tem vivido. E a vida cristã é tão sensacional que só depende de você. Depende de você se esmar. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, é só você se esmar. É só você se esmar. Se você enfiar na tua cabeça que esse negócio é o troço mais importante da sua vida, então essa é a medida da presença de Deus que vai andar com você. Por onde você for. Por onde você for. Pensa comigo, Jesus está andando na rua, está apertado, a multidão o aperta, a multidão o comprime, parece o BRT, ele não consegue se mover, ele anda assim, já viu, já andou assim? Ele anda assim, e as pessoas comprimindo, eles querem, eles querem ouvir alguma coisa, eles querem ver alguma coisa diferente, eles estão ali para o show, eles estão ali para o diferente, eles comprimem a Jesus, ele está andando na rua, essa mulher abre caminho, rastejando pelo meio da multidão, essa mulher abre caminho rastejando entre a multidão, até chegar perto dele, e tocar em parte da sua vestimenta, tocar, sem puxar, senão ele já teria notado, mas tocar, é diferente de puxar, então ela agarra ali, aquele pedacinho de pano, porque simplesmente ela viu, que ele estava carregando com ele, alguma coisa, que estava disponível para quem estivesse faminto, para quem estivesse faminto, ela foi a única pessoa, que viu Jesus, empurrando um carrinho de compra, cheio de bênção pela rua, o resto do povo, estava só esperando ele fazer alguma coisa, menos de mim, mais de ti, menos de mim, mais de ti, aquela mulher falou assim, menos de mim é nada, eu vou é lá, eu vou me rastejar, eu vou ralar os cotovelos, vou ralar os joelhos, eu vou comer terra, eu vou respirar poeira, não me interessa, mas eu vou encostar, nas vestimentas daquele homem, porque tem alguma coisa, disponível ali, e eu vou demandar aquilo para mim, mas o que me encanta nessa história, e nós escutamos essa história sempre, é maravilhosa essa história, mas o que me provoca uma fome extra, nessa história, é que Jesus estava tão consciente, do Espírito Santo sobre ele, que quando alguém pegou, o que ele estava carregando, puxando a presença que estava nele, ele pôde perceber, que dele saiu virtude, ele, cheio do Espírito Santo, foi tocado, ele pôde perceber a mulher, não, Jesus não percebeu a mulher, mas ele percebeu que presença foi liberada, poder saiu dele, e depois ele procurou quem um tocou, mas imediatamente ele percebe, que algo tinha sido liberado, ele diz, de mim saiu virtude, de mim saiu poder, isso é muito importante querido, o seu coração, isso é a alma, de toda a sua vida ministerial, é a consciência, da pessoa, do Espírito Santo, foi o reconhecimento, de outras pessoas, a olhar para o que Pedro carregava, olhando para aquilo, que ele tinha dado lugar, esse pescador, que fazia tudo errado antes, que agora está fazendo tudo certo, ele está ali cuidando, da própria vida dele, indo ao templo orar, ele não saiu, vamos lá para um culto de cura e libertação, ele não fez isso, ele simplesmente falou, está na hora da oração da tarde, e as ruas estreitas de Jerusalém, ele passa, e aquele povo percebe, que existe alguma coisa disponível, naquele homem, e eles coçam a cabeça e dizem, vamos fazer um negócio, vamos botar os enfermos aqui na rua, e quem sabe, quando a sombra daquele homem, encharcado do Espírito Santo, passar, algo vai acontecer, e a Bíblia diz que todos, foram curados, tem que haver um segredo aí, não tem? tem que haver algo diferente aí, não tem? eles jogavam esses tecidos, esses pedacinhos de pano, alguns lenços do apóstolo Paulo, sobre pessoas enfermas, e o demônio simplesmente saia daquele corpo, eles podiam jogar o lenço, e o demônio saia, jogava o tecido, e o demônio saia, e é fascinante querido, para e pensa aqui comigo, o Espírito Santo, que parava sobre as águas, lá na criação, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o Espírito Santo, terceira pessoa da trindade, um com Deus, e com Jesus Cristo, encharcando, um pedaço de pano, ele pode ser liberado, em poder, através de um pedaço de tecido, mas Jesus nos contou a chave, Jesus nos contou o segredo, da sua vida, e Jesus vai dizer, o Evangelho de João querido, coma, beba, se lambuze, no Evangelho de João, mas leia, mas leia muitas vezes, leia até que ele se revele a você, ali no Evangelho de João, Jesus vai falar várias vezes, a chave e o segredo, para você viver uma vida de milagres, Jesus diz, eu somente faço, o que eu vejo meu pai fazer, e eu somente digo, o que eu ouço meu pai dizer, ué, é fácil assim, é, eu só faço o que eu vejo ele fazer, e eu só digo, o que eu ouço ele falar, se o senhor não vê ele fazendo, você não faz não? Não, mas você tem todo o poder, tenho, mas você não faz? Não, só se ele me mostrar, ah, então por isso você estava em Nazaré, lá em Marcos 6, e o senhor não curou ninguém, foi por isso, ah, então foi por isso que os fariseus te perguntaram um monte de coisa, se o senhor não quis responder, ele falou, é, foi por isso também, ele não falou, eu não falo, ele não me mostrou, eu não faço, mas como é que você faz para ver e ouvir? Ah, a conexão, chama Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, veja, Jesus providenciou o perdão de pecados para nós, certo? Amém? Jesus providenciou o perdão de pecados, o sangue de Jesus é suficiente para perdoar cada pecado de cada pessoa do mundo, amém? É quando o amor de Deus pode ser expressado nas Escrituras, não é? Quando diz que Deus não quer que ninguém se perca, ninguém se perca, mas vem o conhecimento da verdade. Existe uma mudança, querido, que nós temos que operar no nosso entendimento, lembra que o apóstolo Paulo disse, Romanos 12,2, vocês precisam se transformar pela renovação do entendimento, renovação do entendimento, é o jeito que você entende e percebe as coisas, existe uma mudança que nós temos, que tem que acontecer nessa geração, sobre esse conceito de soberania de Deus, que às vezes a gente se esconde atrás desse conceito, porque a soberania de Deus tem sido aquele tapete que as pessoas varrem a poeira para debaixo e colocam tudo na conta da soberania e da vontade de Deus, quando na verdade, não tem nada a ver com a vontade de Deus, quando algo ruim acontece. É difícil para as pessoas que vêm lutando com uma dificuldade, entender que a gente pode experimentar sim algo em nossas vidas que não seja da vontade de Deus. Tem alguém aqui sem pecado? Tem alguém aqui que nunca pecou? Você já pecou? Eu também já pequei, eu te pergunto, foi vontade de Deus? É lógico que não foi, mas aconteceu. Aconteceu. E não era vontade de Deus. E eu quero dizer para você, pode ser difícil às vezes entender isso, mas às vezes acontecem coisas na nossa vida que não são da vontade de Deus. Não são. O pastor Luciano Subirá, uma vez ele está dando carona para ele, e ele me deu, e eu falei para ele, poxa pastor, você perdeu peso aberto? Ele falou, perdi. Qual foi a sua motivação para perder tanto peso? Ele me contou uma história. Ele falou, ah, eu encontrei com um pastor, mais, uns 20 anos mais velho do que eu, e eu tinha uns 45 anos, eu estava com 160 quilos naquela época, e ele falou assim, filho, qual é a sua idade? Ele falou, pronto, lá vem bronca. Quando pergunta para a pessoa qual é a idade, aí ele falou, tem 45. Ele falou para mim assim, ah, Luciano, eu vou te contar uma história. Qual é? A história que eu morri. Ele falou, você morreu? Eu falei, morri. Eu tinha mais ou menos a sua idade, e eu tive um ataque do coração, e eles tentaram me ressuscitar três vezes, e não conseguiram. E naquele momento ali, que eles estavam tentando me ressuscitar, Jesus apareceu para mim. e eu tive uma visão aberta de Jesus. E Jesus apareceu, e quando ele viu Jesus, ele falou, uau, vi Jesus. Jesus falou assim, eu vim aqui para dizer para você que você é um suicida. E aquele homem falou, eu suicida? Ele falou, é, você é um suicida. Você está morrendo agora, porque você quer. O meu plano não era te matar agora, não era te trazer para casa agora. Eu vim aqui te mostrar o que vai acontecer amanhã. E aí, naquela visão, Jesus deu a visão para aquele moço, para aquele pastor, e ele viu o dia seguinte, no seu velório, ele se viu no caixão, e viu as pessoas ao redor, dizendo, sabe o quê? Isso era a vontade de Deus. Deus levou ele para casa. E Jesus fala para aquele pastor assim, e o pior, é que estão botando a culpa em mim. Eu não queria que você morresse, e estão botando a culpa em mim. Aquele pastor muito sábio falou assim, bom, se o senhor está me dizendo isso tudo, é porque o senhor vai me dar uma segunda chance. Ele falou, pois é. E deu essa segunda chance, esse pastor voltou, perdeu o peso, estava magrinho, e o pastor Luciano Subirá acabou perdendo também, porque depois de uma história dessa. Então, se você está aí com sobrepeso em mão, recebe, porque eu nem tinha anotado isso no esboço, tá? Pedir para você bater palma, estava anotado, mas isso não estava. Não, não é agora não, só naquela hora. Ué, ele não é grande o bastante para interromper o que ele quiser? Você vai dizer. Sim, ele é. Ele pode interromper qualquer mal do planeta, qualquer coisa. Mas quando ele o faz, todas as escolhas do ser humano são congeladas, e ele entra na história para digitar o que vai acontecer. deixa eu me explicar dessa maneira para você. Quando o autor pisa no palco, a peça acaba. Quando o autor pisa no palco, a peça acaba. Ele pode acabar com todo o mal que acontece no mundo. É só ele destruir todos os pecadores. Pronto. Resolvido. Vai ficar um planeta bem solitário, né? Existe uma diferença entre Deus ter todo o poder, toda a autoridade, e ele ter todo o controle. Deus está no comando, mas as escolhas da sua vida são suas. Você escolhe porque quis escolher. Jesus disse que o pecado nasce no coração do homem, para depois se tornar realidade. E onde eu quero chegar, querido, com essa parte da mensagem? Eu quero que a gente pare de atribuir o mal a um Deus que é puro em sua bondade. Eu vou repetir. Eu quero que a gente pare de atribuir o mal a um Deus que é puro em sua bondade. Você lembra quando Moisés pediu para ver a face de Deus? Lá em Êxodo 33, Moisés pede para ver a face de Deus. Um pedido assim, meio ousado. E ele diz assim, eu quero ver a tua face, mostra-te para mim. Deus fala para ele assim, ninguém vai poder ver a minha face e continuar vivo. Vocês lembram disso, né? Então, o que Deus faz? Deus pega Moisés, coloca numa fresta e ele fala assim, eu vou passar e vou te mostrar a minha... Eita! Eu vou passar e vou te mostrar a minha bondade. Se você não conseguir ver a minha face, quando eu passar, o que você vai sentir? O que você vai cheirar? O que você vai olhar com um canto do olho? É a minha bondade. Deus é pura bondade. Nós temos que parar de atribuir o mal a uma pessoa que é pura bondade. Pura bondade. Ele é bom. Ele é bom. Tem um monte de gente aqui que não culparia Deus por um terremoto, por um furacão, porque já mudou o jeito de ver as coisas, vendo de outro ângulo. Mas também tem um monte de gente aqui, hoje, que sem pensar diria, eu não sei porque não foi da vontade de Deus curar, não foi da vontade de Deus salvar, não foi da vontade de Deus libertar, quando a Bíblia afirma que Ele é aquele que cura, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que liberta. Ele se autodeclara aquele que cura, aquele que salva e aquele que liberta. Eu não quero adicionar nenhuma pressão de culpa ou vergonha no fato de que o milagre não aconteceu, mas como não pode ser a vontade de Deus curar alguém, querido? Como não pode ser a vontade de Deus salvar alguém se o preço já foi todo pago na cruz do Calvário? Se Ele deu o Seu próprio Filho para derramar o sangue e o profeta Isaías vai dizer, pelas Suas pisaduras fomos curados. E Ele levou sobre Si todas as nossas enfermidades. Como não pode ser a vontade de Deus se Ele pagou o maior preço que existe e dá o Seu próprio Filho em nosso lugar? Para que o Seu Filho comprasse na cruz do Calvário tudo o que nós necessitamos. Deus está presente nesse lugar e Ele é a pessoa que mais quer te curar nesse lugar. Porque Ele é curador. Ele é a pessoa que mais quer te salvar nesse lugar porque Ele é salvador. Ele é a pessoa que mais quer te libertar nesse lugar porque Ele é libertador. Aonde o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade. Aonde a presença de Deus está, aí é a liberdade. Eu quero estar mais consciente do coração de Deus, da voz de Deus e da pessoa do Espírito Santo porque Ele pode me mostrar o que Ele está fazendo. Assim como Ele fazia com Jesus, mostrava, Jesus fazia. Jesus pegue lama do chão e coloque nos olhos do cego e pela obediência de Jesus o milagre vinha. Jesus deu uma cusparada nos olhos desse cego e Jesus pela obediência ao Pai. Como diz a carta aos hebreus, crescendo em obediência. Como diz Atos 10, 38 porque passava por todo lugar libertando os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. O Espírito Santo conectava a ele. Querido, você vive por causa da conexão com o Espírito Santo. Você está vivo e respirando porque existe o Espírito Santo conectado em você. E quando eu falo de vida, eu falo de vida eterna. De vida para sempre. Se o Espírito Santo está conectado em você, eu te pergunto o que falta para você viver uma vida de milagres? falta você estar mais consciente em cada passo que você der que o Espírito Santo está em você. Não simplesmente para saber que você tem valor, não simplesmente para saber que Deus não deseja o mal e não planeja o mal e não promove o mal, mas simplesmente para saber que um dia Jesus de Nazaré saiu do Rio Jordão e os céus se rasgaram sobre ele. E aquela palavra se rasgou é a mesma palavra que é usada quando diz que o véu do templo se rasgou. E quando o véu do templo se rasga não é para você entrar no Santo dos Santos é para Deus sair lá de dentro e encher toda a terra e encher você porque agora aquele lugar deixou de ser templo para você passar a ser templo. Agora você é morada do Altíssimo, agora você é morada do Todo Poderoso, existe uma presença, a maior força do mundo habitando em você mas você só vai liberar a fragrância daquilo que você está mais consciente. Você está mais consciente desse mundo de incredulidade ou você está mais consciente do céu que está sobre você? Qual é a sua resposta? Existem muitas razões pelas quais às vezes um milagre não acontece. Às vezes é por causa da pessoa que está orando, Tiago 5.15 diz que a oração da fé curará o doente então é a oração da fé de quem cura às vezes é por causa da pessoa que está recebendo a oração tem um monte de coisa para resolver na vida mas ela não quer resolver mas aqui está o que eu acho que é a principal razão pelas quais pela qual às vezes o milagre não acontece. Existem realidades espirituais que circundam certas enfermidades que nós ainda não aprendemos a desarmar não aprendemos a desmantelar e às vezes um desafio se apresenta para você e aquilo é um convite para que o reino de Deus se manifeste e a sua oração tem que ser Espírito Santo de Deus me mostra o que o Pai está fazendo me diz o que o Pai está falando me ensina a desbaratar esse desafio porque aqui tem um monte de gente que já aprendeu a desbaratar outros desafios você já aprendeu a entrar numa casa e declarar a paz e levar alguém para a salvação interna através de Jesus é um desafio você já aprendeu talvez a aconselhar um casal e salvar um casamento é um desafio você já aprendeu a mostrar misericórdia e levar um alimento para alguém que está com fome é um desafio você já sabe desbaratar algumas coisas que o mal promove você já é agente do reino mas existem outros desafios que as vezes se apresentam maiores para nós isso você tem que encarar não como a vontade de Deus não mas é um convite de Deus para você aguçar os seus ouvidos e dizer para ele Senhor como é que eu faço para resolver isso aqui mas aqui está o maior problema as vezes passa a gente a gente passa as vezes a gente passa a vida inteira desobedecendo o mandato de Jesus de Mateus 10.8 curem os enfermos ressuscitem os mortos expulsem os demônios e lipem os leprosos e sabe quando a gente quer aprender isso? sabe quando a gente quer aprender? sabe qual é a hora que você quer aprender? é a hora que alguém da sua família fica doente é a hora que alguém do seu ciclo de amizade fica doente e não existe hora pior para aprender isso do que quando existe algum laço emocional envolvido você precisa aprender antes porque quando alguém da sua casa precisar de cura você já está fera sabe queridos prática 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 dia a dia buscando o Senhor isso é tão forte querido nós temos que aprender a hospedar a presença a partir de um relacionamento a sua a sua determinação isso muda tanto isso move até o que estava pré-determinado veja Jesus vai para um casamento não está na hora de começar ainda o ministério mas o coração de Maria de ver o milagre acontecer move a hora do milagre para aquela hora Maria diz para Jesus Jesus acabou ouvindo Jesus fala o que eu tenho com isso Maria então está 30 anos esperando uma promessa se cumprir de que aquele filho dela seria o filho de Deus o filho do Altíssimo cheio do Espírito Santo que mudaria a história da humanidade 30 anos esperando uma promessa ela fala não vou desistir ela olha para os caras e fala assim enche de água enche de água não faz tudo o que ele mandar fazer e quando ela não desiste e fala faz tudo o que ele mandar fazer Jesus olha para o pai e fala assim eu acho que tem mudança de planos aqui e quando uma mulher cananeia chega perto de Jesus com a sua filha endemoniada Jesus fala assim o que eu tenho com isso também não está na minha hora eu não vim para pregar para os gentios eu vim para pregar para os judeus não está na sua hora eu vou entregar o pão da mesa para os cachorrinhos e Jesus coloca uma grande oportunidade na vida daquela mulher dela se ofender e ir embora Jesus coloca um obstáculo entre a vida dela e a realidade do reino de Deus e não precisamos não precisamos aprender o que está acontecendo aqui Jesus coloca um obstáculo e fala assim se essa mulher tiver humildade e fé o suficiente para passar por cima do obstáculo ou da ofensa o reino de Deus chega sobre a vida dela e aquela mulher tem a ofensa ele chamou a minha filha de cachorrinho ele falou que eu não vai me dar um milagre e ela passa por cima da ofensa e ela fala mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas e quando Jesus vê quando Jesus observa que essa mulher passou o obstáculo da ofensa e pisou do lado do reino de Deus ele diz por causa dessa sua palavra vai que a tua filha já está curada o apóstolo Paulo em Atos 14 diz o reino de Deus não pode vir a não ser por tribulações a tribulação às vezes pode ser um pequeno incômodo pode chegar até uma perseguição física a morte pelo nome de Jesus mas queridos para alguns vai ser ficar de pé e no seu lugar já é um incômodo já é um obstáculo assumir uma enfermidade em si ficar de pé para outros vai ser ter que vir aqui para o corredor para outros vai ser ter que vir aqui na frente para outros vai ser numa enfermaria de hospital dizer pode orar por mim sim eu sempre fui orgulhoso nunca acreditei em Deus mas agora eu quero a sua oração ele vence o obstáculo eu quero te perguntar qual é o obstáculo da sua vida para você viver um milagre qual é o obstáculo é o horário são meio dia e quarenta você vai abrir mão do seu milagre por causa de vinte minutos você está com tanta fome assim você tem tanta coisa para fazer agora à tarde ainda tem ceia é e quem manda nesse negócio é o Espírito Santo porque se ele quiser se mover ele vai se mover e se ele quiser vir com poder sobre você ele vai vir com poder sobre você mas para de se esconder atrás da soberania de Deus pula o obstáculo da ofensa vem para o lado do reino de Deus e diz é chegado o reino de Deus sobre mim humilhando-se debaixo da poderosa mão de Deus porque ele tem cuidado de vocês coração quebrantado e contrito não desprezarás ó Deus o milagre pode vir agora mesmo no estalar de dedos durante a adoração durante a intercessão o milagre pode vir porque ele está presente aqui mas essa pregação não é sobre milagre essa pregação é sobre você se tornar um milagre na vida de alguém essa pregação não é para eu ficar performando milagre aqui na frente essa pregação é para você bater no peito e falar eu quero ir atrás disso quando o Espírito desce e vai até os ombros de Jesus a pomba ela permanece e Jesus por onde caminha caminha cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo ele disse foi-me dada toda autoridade no céu e na terra portanto vão vão saiam daqui vão para longe encontrem pessoas façam discípulos não só aqui mas em todas as nações vão vão tudo que eu ensinei a vocês ensinem para eles lembra quando eu falei para vocês curem os enfermos lá em Mateus 10 ensinem para eles a curar também lembra quando eu falei ressuscitem os mortos ele falou é ressuscitem os mortos uma doutora estava na África dirigindo indo para uma uma missão e um ônibus tinha capotado na estrada e muitos corpos estavam espalhados pela estrada e ela chegou para ajudar já com o equipamento que ela tinha na mão para tentar ajudar alguém ferido e ela viu duas pessoas mortas particularmente uma menina uma moça com o pescoço quebrado totalmente para o lado inverso do que o pescoço geralmente está no chão e ela no desespero foi simplesmente possuída por uma fé e ela virou para pessoas que estavam perambulando feridas e disse assim você declare vida sobre a vida dessa pessoa aqui você fale vida fica aqui falando vida e essas pessoas nem crentes eram e ela começou a ajudar os feridos quando ela se voltou ela ouviu o estalo do pescoço e o estalo voltou para o lugar e aquela mulher ressuscitou lá na estrada simplesmente porque pessoas incrédulas declararam a vida de Deus sobre aquela pessoa alguém vai dizer sim ah mas Jesus falou que no final dirão senhor senhor em teu nome curamos expulsamos demônios e ele vai dizer nunca vos conheci então eu digo para você se aquele que nunca conheceu Jesus consegue expulsar um demônio então a gente não tem desculpa se aquele que nunca conheceu Jesus consegue curar um enfermo então não tem desculpa para nós